Quem acompanhou a Grande Conquista 2 ficou sabendo da expulsão de Felipe Vilas, o policial, que fez uma carta aberta para falar aos seguidores sobre seu estado na cadeia na época. O militar, que foi desclassificado do reality e preso por ter desertado do posto de soldado da Polícia Militar do Espírito Santo, afirmou que estava entre homicidas, estupradores e ladrões. Ele admitiu que estava vivendo um período difícil, mas que aguardava o dia em que poderia se defender. O soldado estava sob custódia do quartel do Comando-Geral da Corporação em Maruípe, Vitória, desde o dia 19 de julho de 2024. Antes, ele estava em São Paulo, onde aconteceu o reality show. O ex-participante foi retirado do programa no último dia 12. E hoje chegou a notícia que o policial militar Felipe Vilas foi solto na última segunda-feira após prisão por descumprir regras militares. Ele estava confinado no reality show quando foi preso no dia 12 de julho e transferido para o batalhão do Espírito Santo. E após isso, muita gente começou a comentar. Ele sabia que poderia acontecer isso e mesmo assim ele foi só para aumentar seus seguidores. Sua esposa realmente sentia a falta dele, até mesmo de seu cachorro também. Mas graças a Deus, pela sua libertação, deixe-o tentar não violar as regras. Que vergonha, hein? Pra que ir pra um reality? As unidades policiais militar são a principal força policial ostensiva no nível estadual e são responsáveis pelo policiamento e manutenção da ordem pública. Uau, que legal! Gente, que rolê! O cara saiu do reality direto pra cadeia. Aprende, Globo. Coragem de largar o trabalho pra ficar em um reality show. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Deixe nos comentários. E com mais informações, a gente retorna aqui e informa tudo a vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!